27 minutos, vamos de rádio, ele que é o mais extraordinário veículo de comunicação com ele. Já fui lá, já o cumprimentei, cumprimentei Valéria, cumprimentei Dri, cumprimentei Helder, o nosso querido André Barros, seja bem-vindo, bom dia, Nova Brasil FM, Moderna, Contemporânea e Sergipana 93,5, bom dia querido. Com certeza, sucesso absoluto, da mesma forma que é sucesso, balanço geral, na TV Atalaia com Sérgio Cursino. Olha, Sérgio, aqui hoje, um dia realmente onde as coisas estão pegando para o governo, hein? Hoje a gente começou o dia falando dos problemas da falta de médicos em maternidade, está faltando obstetra em maternidade, enfim, a escala de plantão não funcionou nesse final de semana. A gente está falando aqui sobre o Banese, o Banese vai vender as ações, já está autorizado, houve uma reunião, uma assembleia, e a assembleia já definiu pela venda de ações do banco. O governo, na verdade, vai vender as suas ações, o banco vai ser, de certa forma, privatizado. Está caminhando para isso aí, e é um assunto que é polêmico, porque, naturalmente, os servidores, aqueles funcionários do banco, não concordam com a privatização. Mas, pelo que a gente está vendo na sociedade, há hoje um sentimento muito forte de que se privatize o banco para se usar os recursos, por exemplo, na Previdência. Mas esse é um assunto que eu vou discutir ainda mais no dia de hoje. E estamos falando de educação. A educação é a coisa mais importante, é a base para tudo. Aqui conosco a professora Ivonete Cruz, ela que é do Sintese, e que amanhã vamos ter uma grande manifestação em nível nacional. E aqui em Sergipe, o Sintese está aí conclamando, chamando todos os seus professores para participar. Bom dia, professora. Sérgio Cursino, na televisão. Bom dia, bom dia aos telespectadores do programa. Isso, amanhã, greve geral. Greve geral da educação. Nacionalmente, os trabalhadores em educação estarão paralisados. Aqui em Sergipe, nós estaremos paralisados. Professores de rede estadual, professores de redes municipais. E amanhã é dia de ato. Amanhã é greve, é luta e é greve porque é grave. Esse é um slogan que tem sido usado também. É greve porque é grave. É grave o cenário da educação nacionalmente. E é grave o cenário da educação em Sergipe. Com o Belivaldo Chagas, está tendo discurso, está tendo diálogo ou não? Ou o secretário, o ex-secretário da educação, ao se transformar em governador, mudou modos operantes? Exato. Mantém-se o diálogo. Tem-se diálogo, mas não tem ação. Tem o diálogo, mas não muda o cenário de destruição de carreira, de não reajuste o piso, de não pagamento do 13º dentro do ano trabalhado, como deveria ser. Ou seja, mudou-se o governo, tem-se audiências, senta para conversar, mas a política de destruição da carreira do magistério, da não alegação do reajuste o piso e do desmonte da educação pública, através de uma política de fechamento de escolas, através de uma política de ações privatistas, como convênios com empresas privadas, como o Vivo e outras, de implementar a política da educação pública, deveria ser discutida com órgãos públicos, é muito difícil. A questão salarial é, sem dúvida, uma coisa complicada. Tem professor com mestrado ganhando igual a professor início de carreira, não é? Esse é um dos mais graves problemas que a gente vive ao longo do tempo. A carreira do magistério destruído, um professor de nível médio ganhando o mesmo salário de um professor com mestrado, o governador Belivaldo, na sua campanha, dizia que vinha para resolver, e os professores estão cobrando nas ruas que o governo Belivaldo resolva. Professor Ivonete, obrigado. Amanhã, portanto, Sérgio Cursino, caros telespectadores, amanhã, portanto, uma greve geral na área da educação, hein? É complicado. Educação é coisa séria, mas, infelizmente, os governantes, e aí, são todos eles, não têm um olhar, vamos dizer assim, mais caridoso, pelo menos caridoso, em relação a esse importante setor. Sérgio Cursino, sempre um prazer falar para você e para os nossos telespectadores aqui da TV Atalaia. Sei bem desse drama por ser filho de professora, por ser irmão de secretária de Estado da Educação em São Paulo, a Bete Cursino, e eu conheço muito bem, eu também já participei da vida acadêmica e, lamentavelmente, tive que abandoná-la. Por quê? Porque o professor nesse país, ele não é valorizado, André. O professor não é reconhecido, o professor, ele não tem esse reconhecimento por parte da população, muitas das vezes, mas, principalmente, do governo. Do governo, então, assim, falta isso, falta esse reconhecimento. Com certeza. É lamentável que isso esteja acontecendo. A gente torce para que o ex-secretário da Educação, ex-governador que sempre trabalhou pela educação, pelo menos a gente tinha essa impressão, ele agora que está com a caneta na mão, que ele faça alguma coisa, né? Eu sei das dificuldades, você sabe das dificuldades, agora, lidar só com o discurso, as pessoas cansaram, né? E aí a turma fica dizendo, viu, Cursinho, chega de gogó-vernos, né? Vamos partir para as ações. Tá certo. Obrigado, professora. Valéria, obrigado, André. Muito obrigado. Tive a honra e o privilégio de cumprimentá-los logo pela manhãzinha. Gente maravilhosa fazendo rádio de qualidade. Tive a honra e 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 a honra